Já que estamos no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, aproveitarei essa data para fazer a resenha de um livro que eu li o ano passado e gostei bastante, O Privilégio de Ser Mulher. Antes de adentrar efetivamente na resenha do livro, eu já quero dar aqueles dois recados inevitáveis. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui e o link para a compra do livro está no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em adquirir, compre através do meu link, porque assim você estará contribuindo com o canal. Bom, o livro O Privilégio de Ser Mulher foi escrito pela autora, teóloga, filósofa, conferencionista e professora católica Alice von Wildebrand. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dela. A versão original foi publicada em 2005 e aqui no Brasil a versão em português foi publicada em 2014. O livro é dividido em nove capítulos e eu já adianto que eu não vou conseguir trazer os nove capítulos de uma vez nesse vídeo porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Então eu vou dividir em três vídeos com três capítulos do livro em cada vídeo. Então vamos direto para o primeiro capítulo que se chama Argumentos contra o Privilégio de Ser Mulher. Nesse capítulo a autora vai reconhecer que ao longo da história diversos homens diminuíram o valor da mulher. Ela cita a fala de alguns personagens históricos que realmente são difíceis de engolir. Por exemplo, John Milton disse que a mulher é um belo equívoco. Ou Freud que disse ter feito uma descoberta científica de que a menina já nasce com inveja do c... E essas duas falas que eu escolhi citar para vocês são as mais leves porque eu não quis assustar vocês. Mas o que a autora vai argumentar é que apesar de ter existido sim declarações negativas a respeito da mulher ao longo da história, também houveram muitas declarações positivas. Como por exemplo, Lamartine que diz que as mulheres são anjos mortais e criação divina. Ou por exemplo, Theodor Hecker. Eu não sei se é assim que pronuncia. Mas ele disse que a natureza da mulher é mais perfeita porque ela é mais inclinada a doar-se e amar. A grande questão que envolve tudo isso é que as feministas concordam com as declarações negativas a respeito da mulher e ficam repetindo isso incansavelmente. Em vez de buscar a verdade e a justiça a respeito da mulher, elas buscam igualdade a qualquer custo. Nessa tentativa de buscar igualdade, as feministas se nivelam aos homens. Elas acreditam que nós estamos numa posição humilhante e que a forma de resolver isso é nos libertando da nossa feminilidade. E ao supor isso, inconscientemente elas estão afirmando que os homens são superiores e por isso a gente deveria ser como eles. Nesse capítulo, a autora também fala dos argumentos que usam contra o cristianismo para afirmar que a Bíblia é machista, patriarcal e que diminui as mulheres. Simone de Beauvoir, por exemplo, diz que pelo fato de Adão ter sido criado antes de Eva, isso é uma prova de que o homem é superior e que a mulher foi criada apenas para servir de companhia ao homem. Ela ainda afirma que mesmo no Novo Testamento a mulher é diminuída. Pelo fato de Maria ter adorado Jesus, Simone de Beauvoir conclui que essa é a suprema vitória masculina. Mas no segundo capítulo, chamado Argumentos a favor do privilégio de ser mulher, Alice vai dizer que todas essas afirmações que inferiorizam a mulher podem ser facilmente revertidas se interpretadas com os olhos da fé. Sobre a ordem da criação, por exemplo, poderíamos dizer justamente ao contrário, que Deus criou seres inanimados, plantas, animais, homem e só depois mulher. Segundo a Bíblia, então, poderíamos supor que a mulher é superior que todos os outros seres que foram criados antes dela. Mas é óbvio que fazer essa afirmação seria um erro, afinal, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa ilustração serve apenas para a gente ver como é um erro e um equívoco todas as declarações de Simone de Beauvoir. A autora ainda argumenta que Simone de Beauvoir esquece de mencionar que não é só a Maria que adorou Jesus, mas que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Salvador. E como o joelho não tem sexo, certamente os homens estão inclusos. Eu vou citar um trechinho desse capítulo para vocês que eu gostei bastante, que diz O menosprezo da mulher é claramente uma triste consequência do pecado original, que subvertem a hierarquia de valores. Ao desejarem se tornar iguais a Deus, sem Deus, Adão e Eva estavam, na verdade, revoltando-se contra sua condição de criaturas, ou seja, contra sua dependência total de Deus. Ele era o Criador. Eles estavam sujeitos a ele. O pecado original foi um pecado de orgulho, de desobediência, de irreverência e de revolta metafísica que levou a uma inversão de hierarquia de valores. O terceiro capítulo desse livro se chama Do Paganismo aos Valores Modernos, A Depreciação da Mulher. E nele, a autora vai continuar falando sobre como o pecado afetou a nossa forma de enxergar o mundo. Nas próprias palavras dela, o mundo em que agora vivemos é um mundo cuja perspectiva está tão distorcida que nós absolutizamos o que é relativo, dinheiro, poder, sucesso, e relativizamos o que é absoluto, verdade, moral, valores e Deus. A autora vai dizer que ao fazermos essa inversão de valores, passamos a supervalorizar as realizações humanas. A força física e a fama, por exemplo, foram superestimados. Passamos a acreditar que os mais fracos são inúteis e que os famosos merecem reconhecimento e admiração, deixando então as mulheres em desvantagem. Mas a autora faz um questionamento que eu acho que é essencial para qualquer cristão. O que são essas coisas à luz da eternidade? Essas coisas são apenas pó e cinzas. Ninguém se assenta aos portões do céu por ser milionário e ninguém se faz digno de ver Deus apenas pelo fato de ser famoso. A autora diz que toda a fraqueza física do sexo feminino é compensada por sua força moral quando ela atende o seu chamado que é amar. E que o ato de servir, tão criticado e diminuído pelas feministas, na verdade foi pregado pelo próprio Cristo. Não vim para ser servido, mas para servir, disse ele. O serviço é um ato de amor e humildade e diante de um movimento secularista como o feminismo pode parecer realmente degradante, sem empoderamento. Mas para uma mulher que vive pela fé, ela sabe que todas as coisas que foram criadas, por maiores que sejam, do computador à bomba atômica, todas essas coisas desaparecerão. Mas as almas das vidas que foram geradas no ventre de uma mulher permanecerão, porque as almas são eternas. E olhando por essa perspectiva, percebemos o quanto Simone de Beauvoir foi insana ao dizer que as mulheres não produzem nada. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. E semana que vem tem a segunda parte dessa resenha. Deixa também aqui o seu comentário, se você gostou. e a sua curtida, claro. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.